A delegacia regional de Santa Inês e por aqui o plantão muito movimentado. O plantão no final de semana registrou pelo menos seis casos de agressão à mulher. O delegado está tratando esses casos aí, ouvindo um por um. O delegado está resolvendo esses casos. Mas um caso que chama atenção aqui é o do Bruno Marinho de Souza, 23 anos. É um caso vindo lá da cidade de Satubinha. O Bruno é natural de olho d'água das Cunhãs. Há cerca de dois anos atrás o Bruno foi preso por assalto. Ele acabou roubando um celular, passou um mês e meio aproximadamente preso. E agora esse final de semana resolveu aprontar novamente. O Bruno foi preso em flagrante, estava assaltando, ele roubou uma moto. E a polícia militar acabou prendendo o Bruno novamente. Ele só tem 23 anos e a segunda passagem pela polícia. O Bruno está todo enrolado aqui na delegacia, foi no município de Satubinha. Agora o Bruno diz que não vai mais fazer isso, que não vai mais ser preso, que essa foi a última vez. As duas vezes que ele tentou roubar, acabou se dando mal. Vamos ver o que o Bruno tem a dizer aqui. E aí Bruno, situação complicada, né? Complicada, mas só que nunca é tarde para a pessoa consertar os erros, não. Está arrependido? Demais. O que foi roubar a moto, Bruno? Doidíssima. Prezendo dinheiro? Doidíssima mesmo. É usuário de drogas? Sou. Roubou a moto para usar drogas? Nada. Como é que a polícia te pegou? Eu caí. Te perseguiram, é que você acabou caindo? Foi. E a arma que você estava com ela? Não tem uma arma, não. Hã? Não tem uma arma, não. E o que era? Era de madeira. Jogou fora? Foi. Tentou roubar duas vezes e foi presa duas vezes, né? Deu errado, né? Para ver como é, né? Vai mudar de vida? Foi em Deus. Agora para a igreja? Para a igreja não sei se vou, não. Mas trabalhar, eu vou continuar, né? Meu serviço que eu sempre fiz. Trabalha com o quê? Rossano. Rossano Juqueira? É. Aí estava difícil, resolveu roubar. Estava com medo, tinha chegado na cidade, tinha saído do meu serviço. A casa caiu de novo, né? Aqui, o Bruno, né? Pela segunda vez, tentou roubar, pela segunda vez ele foi preso pela polícia. Está aqui na Delegacia Regional de Santo Inês, né? E vai ter que se explicar, e se explicar muito com a justiça. E aí, eu vou contar com a justiça. E aí, eu vou contar com a justiça.